Gente, eu venho aqui fazer a introdução desse vídeo pra vocês, que o meu marido é daqueles que ele vê todas as receitas gostosas que ele vê lá no Facebook, ele quer. Hoje ele vai fazer uma carne moída, recheada, né? Que eu vou mostrar pra vocês o passo a passo certinho e acompanhem aí. Então, gente, ele começou a ir picando uma cebola, aí ele picou uma cebola inteira mesmo, pra quem não gosta de cebola, né? Não põe, mas ele ama a gente que gosta. E ele vai colocar também dois dentinhos de alho, que ele vai moer nesse moedor ali, que é maravilhoso. Ó, daí aí tem um quilo de carne moída, aí ele já vai colocar a cebola, o alho que ele moeu no moedorzinho ali, e vai pegar e vai misturar bem, bem a cebola e o alho na carne, né? Na carne moída. É, cebola e alho é vida, né, gente? Então, aí a gente vai colocar o sal, o sal você coloca a gosto, porque os outros ingredientes também tem sal, né? Porque senão acaba ficando assim muito salgado. Aí ele vai misturar bem também. Aí ele vai picar duas fatias de bacon, essa e outra, né? Aí ele vai picar também um gomo de linguiça calabresa, bem picadinho, que esses também tem bastante sal, né? Então, por isso que a gente não colocou tanto sal na carne. Aí eu vou colocar o bacon pra fritar, porque o bacon ele demora um pouquinho mais, né? Aí ele vai dar uma fritadinha, solta bastante alho, bastante óleo, né gente? Desculpa. Aí o meu marido vai picar aproximadamente umas 250 gramas de queijo de mussarela, né? Porque aí ela tá inteira a peça, então a gente fatiou. Aí agora que o bacon fritou eu vou colocar a calabresa, né? Pra ela dar uma fritadinha também. Alguns minutinhos aí. Até ela ficar também fritinha. Aí, ó, o... A outra, esse outro aí o... Ai gente, me esqueci o nome, deu um branco agora. Já tá fatiado, né? Então você não precisa fatiar que é o presunto. Aí aqui tá todos os ingredientes, ó, e ele vai usar também requeijão. Aí agora então vamos pra montagem. Aí ele vai fazer a carne moída. Ele vai colocar na forma, tipo, deixar bem assim certinho, ó. Tipo uma caminha, tá vendo? Olha, ficou bem... Bem certinho. Ele deixou bem fino, não deixou muito grosso. Aí agora ele vai começar a montagem. Ele vai colocar queijo, né? Mussarela. Vai colocar assim por toda a carne. Vai forrar bem. Aí agora o presunto. Bem certinho assim, espalhando por toda a carne. Aí o máximo que vocês conseguirem, gente, deixar a carne assim certinha é pra não ficar muito grossa. É bom. Aí agora ele vai passar também requeijão em toda a parte de cima do presunto e da mussarela. Aí agora ele vai colocar o bacon e a calabresa. Vai colocar uma camada assim bem grossa. Vai fechar todo esse espaço também. E fica, nossa gente, ficou maravilhoso essa carne moída recheada. Agora ele vai colocar mais uma camada de queijo. Assim bem certinho, essa camada ele colocou bem generosa. Agora mais presunto. Colocou por toda a parte de novo. Aí ele vai pegar, gente, a carne. Não, agora ele vai passar requeijão de novo, né? Tava me esquecendo. Ele vai passar o requeijão de novo por toda a forma. E ele vai pegar a carne moída que sobrou e vai deixar ela bem fina, amassar bem na mão. E colocar ela por toda a parte de cima, ó. Ele colocou por toda a parte de cima. Aí ele vai dar uma apertadinha aí. Porque a carne não pode ficar muito grossa. Senão acaba ficando ruim, né? Tem que deixar assim bem fininha. Não pode deixar muito, muito grossa. Aí depois que ele amassar aí tudo certinho, gente. Ele vai colocar o papel alumínio. E a gente vai assar no forninho por 40 minutos com o papel alumínio. Tá? Com o papel alumínio ele vai assar por 40 minutos. Vai enrolar bem certinho na forma. Fechar bem e não deixar espaço nenhum. E depois eu vou tirar do forninho. Então, gente. Depois de 40 minutos eu tirei a forma do forninho. Joguei um pouco de água que juntou, sabe? Virei a forma e tirei o líquido que juntou da carne. E tirei o papel alumínio e coloquei o queijo por cima. Então assou 40 minutos com o papel alumínio. E eu vou deixar mais 15 minutos sem o papel alumínio. Aí eu vou fechar o forninho de novo e deixar mais 15 minutos. Então, gente. O resultado final é esse. Ó, meu marido tá partindo aí. A gente já comeu, né? Mas ficou maravilhoso, maravilhoso mesmo. Ficou muito, muito bom. É... Ficou 55 minutos ao todo, como eu falei pra vocês, né? Ó, ele ficou assim. A carne moída com recheio no meio. Bacon, calabresa, presunto, mussarela, requeijão. Gente, ficou muito bom. Eu surpreendi que você está fazendo. Foi a primeira vez que a gente fez. Mas ficou muito bom. Espero que vocês tenham gostado, gente. Compartilhe. Se inscreva no canal, você que não é inscrito. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.